A CIDADE NO BRASIL E pediu-me que lhe levasse o medo E eu disse-lhe um segredo Não partas nunca mais E dançou Rodou no chão molhado Num beijo apertado De barco contra o cais E uma asa voa Cada beijo teu Esta noite sou Dona do céu E eu não sei quem te perdeu E uma asa voa Cada beijo teu Esta noite sou Dona do céu E eu não sei quem te perdeu 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 E da noite sou eu